Vou falar com a minha amiga Alice Vandrovski, no primeiro oi dela, aliás o oi ela só dá um, né Alice? O oi é só oi, né? É a primeira participação dela. Que vai falar, gente, sobre transporte público. Mas aí, Alice, vamos fazer justiça aqui. Vamos chamar de novela, não? Ah, mais um capítulo da novela. Não, não, calma, calma. Agora, uma evolução de uma história, né? Teve reunião hoje entre Prefeitura de Nova Friburgo, Nova Faol, para discutir detalhes do futuro desse nosso transporte aqui, para melhorar cada vez mais, né? Então, não é novela. É um capítulo de uma nova história, vamos falar assim. Boa noite para você. Exato. Boa noite, Fernando. Boa noite para quem nos acompanha. Eles estão aí ajeitando o enredo dessa novela, né, Fernando? Bem conhecida, que a gente cansou de falar aqui. Mas é, essa reunião foi ontem, na verdade. A Prefeitura divulgou só à noite o balanço do que aconteceu. E a gente traz no assunto do Jornal para você de casa saber. Eles estiveram aí reunidos no gabinete do prefeito. E além do prefeito, né, estavam também o secretário-geral de governo, Marcinho Alves, o subsecretário de serviços concedidos, Rodrigo Lima, o diretor da Nova Faol, Alexandre Colonese, entre outros membros também da direção da empresa. Nas propostas apontadas aí nessa reunião, está a criação de um aplicativo para que a população possa acompanhar, em tempo real, a movimentação do seu ônibus, do veículo. Essas também vão ter demais informações da viagem, estimativa para a chegada de horário do próximo ônibus, entre outros. Essa foi uma das medidas aí, trabalhadas nessa reunião. Vale a gente lembrar que a empresa já possui, né, um acompanhamento em tempo integral aí do ônibus, dependendo da linha, né, tem esse acompanhamento, pelo site. Mas, na reunião de ontem, eles discutiram a criação de um aplicativo, né, uma forma mais acessível para a população. Além disso, né, também foi discutida a implementação de um painel com mais detalhes e mais informações na estação livre. O outro tema foi o estímulo do uso do FreeCard, que, de acordo com a empresa, dá uma celeridade na questão da passagem, né, eles até mesmo influenciam na retenção do trânsito, um maior controle também da logística, e mais facilitação para a captação de dados, que podem ajudar, lógico, na melhoria do transporte público. Então, eles estão discutindo melhorias, e a gente espera, né, que realmente sejam postas em prática para que o serviço do transporte público melhore no município, que a gente sabe que tem que melhorar. Foram anos fechados. Vai melhorar. E após diversas reclamações e promessas. Você volta no próximo bloco, não é isso, minha amiga? Até já. Tchau. Tchau.